Oi pessoal tudo bem Ralf Peter com você novamente programa livros em revista que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC television e sempre tem firme propósito de gravar até vocês um bom programa bom entretenimento com altíssimo teor de cultura cultura esta neste momento muito profissional profissionalizada e profissionalizante meu lado direito Andréa Vitaliano uma coach de primeiríssima qualidade que eu vou ter que ler tudo que ela faz porque nós estamos dando aqui a honra da presença e realmente é uma menina menina mesmo sensacional Andréa Vitaliano psicóloga master coach internacional e treinadora comportamental 10 mil horas de atuação você tem mulher nossa senhora 10 mil horas mas a juventude toda é na realidade é pós-graduada em psicologia pós-graduada isso que que é psicologia positiva a psicologia é uma ciência que estuda a felicidade recentemente chegou o brasil né e hoje ela é muito utilizada pelos coaches então a gente faz a pós-graduação psicologia positiva para usar intervenções positivas para que a pessoa alcance não só o pódium da sua carreira seu sucesso mas também qualidade de vida e felicidade quer dizer o pós-sucesso exatamente seria isso é seria manter-se bem porque de fato eu já vi acontecer pessoas que chegaram lá e depois caíram depressão como se não houvesse mais nenhuma alternativa cheguei aqui agora que eu falo e já tiro é isso é isso mesmo então é você realmente chegar a onde quer mais com qualidade de vida e sempre lembrando que é preciso ser feliz então a psicologia positiva ela traz todo esse trabalho junto a emoções positivas a intervenções como gratidão para que a pessoa atinja o seu pódio seu pódio profissional mas tem uma vida alinhada pessoal como profissional e tem a qualidade de vida faça aquilo que goste vai fazer caminhada fique com a sua família então psicologia positiva trabalha toda essa situação de que você merece ser feliz estuda mesmo é uma ciência que estuda a felicidade e comprovada através do método científico que funciona dá certo faz tempo que você eu sou pós-graduada é faz um ano que eu sou pós-graduada em psicologia positiva mas o processo eu venho fazendo desde quatro anos de estudo ninguém acordou pô eu vou ter que colocar positivo bom vamos lá deixa eu terminar aqui por favor é é treinadora de equipes palestrante com muito reconhecimento mercadológico mulher é quantas empresas já nós temos várias empresas já bom nós temos um vídeo aí eu acho que depois eu vou pedir para a luciana colocar o vídeo vídeo das palestras são muitas empresas pelo pouco que eu vi né aliás um interior paulistano a gente tem uma atuação muito forte agora nós estamos chegando aqui na capital de são paulo invadindo a capital para nosso galo de satisfação então trouxe ao mundo por o livro decida por você que é um título meio onomatopáico ou seja é claro que as pessoas precisam decidir por si mas é difícil às vezes você saber o que decidir para onde ir qual caminho tomar porque um deriva para o outro e vai vai por aí é isso mesmo que a gente encontra o decida por você na realidade ele partiu da minha vivência das minhas experiências que é realizar algumas transformações a partir da decisão então pra que a gente realize você precisa decidir que caminho você quer percorrer então decida por você ele é o mapeamento de um pódio nós vamos mapear o teu pódio da existência o que você quer para sua existência e aí a gente faz todo um trajeto no livro mostrando que é possível você realizar a partir da sua decisão isso já é um lance de coach naturalmente sim o cara o cara o paciente ou a equipe não sei se isso vale para a equipe vale também vale para a equipe pela entonação que você desejou no começo parecia uma coisa particular é assim você é nós atuamos individualmente live coach coach carreira e também junto a equipes que aí nós entramos com a parte de educação corporativa e ali a gente desenvolve profissionalmente os membros da equipe é a gente forma equipes enfim é uma gama de trabalho muito grande como que alguém descobre que precisa da sua ajuda vou só complementar eu tenho visto já de algum tempo o que aparece de coach de gente que me perdoe o corpo presente é franqueza o que aparece de gente ensejando-se ao mundo como coach e que eu noto que não tem experiência alguma nem para dirigir a sua própria vida quanto mais dirigir a vida de outra assim é igual esses caras que querem fazer conselho de investimento financeiro e é um falei por aí conheço muitos se bandeiam dessa maneira como é que eu reconheço o coach bom no coach razoável no coach ruim ou seja como é que eu separo o joio do trigo nessa eu sei que foge um pouquinho do nosso escopo que nós queremos falar do livro mas já que você ensejou é rapidamente como é que eu separo isso ou seja como é que eu profissional que estou em meio de caminho ou já cheguei lá procuro você porque que eu vou procurar você e não o antônio a maria ou josé são duas situações primeiro existe um despertar que você precisa de um coach para atingir a alta performance e isso acontece na carreira de liderança gestores diretores né e aí como a escolha como é que eu decido por um coach é eu preciso conhecer a história desse coach e procurar saber os resultados porque aí você vai mensurar se o coach realmente tem a capacitação ea experiência necessária para que eu atinja os meus resultados então é hoje eu vou contratar um coach eu vou primeiro pesquisar se ele já gerou você tem cases já gerou alguns resultados aí se você vê lá na página do coach olha atende 15 20 empresas já formou pessoas já é tem muitos palestrantes também que nos procuram né pra saber técnicas ferramentas de palestras então você tem que ter que até esse tipo de profissional você tem é mesmo é inclusive eu tive um essa semana debutante agora é um sucesso então também nós atendemos individualmente temos um treinamento vídeo para palestrantes que queiram realizar palestras então você tem que entrar na página do do seu caso andré vitaco é que aliás a sua página www.andre.vitaliano.com.br e ali você deflagra todo o sistema que você fez aponta os resultados tem os vídeos também né dos líderes que já passaram pelo processo eu vou pedir logo logo para a Luciana colocar o que ela já estiver na ponta da agulha Luciana por gentileza vamos lá acho que vai passar agora então eu vi que você além de encher essa sala toda você reconhece um por um enquanto nós estávamos aqui olhando as fotos e apareceram lá então é isso aqui foi em adamantina que ele era um preto aí foi no sul eu vou foi em maiana escuta me fala uma coisa que te levou que motivou a ser incentivadora de profissionais ou de pessoa física mesmo qual é o insight que dá na sua cabeça tipo assim já vivi o suficiente vou mostrar sem ironia vou mostrar para o mundo o que é ser feliz ou como fazer a coisa certa que eu consegui através de tropeços e acertos e erros é isso aí é você lheu no livro conta tudo e não é realmente eu penso que a gente tem uma história e nós vamos construindo através das nossas vivências né então no livro eu trago também as minhas dificuldades que nem sempre a vida lhe sorri e foi um desses momentos que eu encontrei comigo e vivi o processo de coach então para um coach atuar com autoridade primeiro ele tem que vivenciar o processo ele viver colocar na vida experimentar porque a partir do momento que eu fiz a formação que eu não vou aplicar enquanto eu não vivenciar que eu quero ver eu quero experimentar fazer experiência foi aí que eu encontrei a minha missão que seria motivar pessoas a saírem da zona de conforto a buscar novos é sonhos porque porque eu deixo de sonhar a vida é difícil né e muitas vezes a gente tolhe alguns sonhos não se permite uma espécie de auto censura é eu sou velha demais pra isso eu sou mulher isso acontece no nosso dia a dia e aí a pessoa para de sonhar né ela deixa de para de tentar para de tentar então a partir disso eu escrevi o livro para que para motivar não só em palestras em workshop treinamentos mas também através da leitura que nós podemos ir além que a gente pode sonhar e realizar em um caso assim você mencionou um sujeito de idade no meu caso mais de 70 a mas sempre ficam a caraminhola eu gostaria de ser piloto da nasa coisa do jeito chegou algum cara nesse nesse parâmetro ao menos se você tiver um tipo assim o cara chegou se arrastando e saiu é é tão interessante que o meu nicho são mulheres mulheres empresárias e empreendedoras e elas chegam assim muito desgastado para baixo para baixo com problemas familiares porque porque é difícil conciliar o seu profissional com o seu pessoal aí através da vivência do processo é elas conseguem alinhar o pessoal com o profissional se reconectar com a família porque senão nós não somos completas e não somos felizes quando podemos deixar nossa essência feminina então chegam choram nas primeiras sessões e aí a gente deixa chorar porque chorar faz bem e depois com as ferramentas nós vamos reconstruindo junto com o nosso cultivo a nossa cultivo então são histórias fantásticas o meu canal do youtube eu tenho várias histórias lá tudo então como é que a gente achou andré italiano isso de empresárias se lembra por exemplo é uma dona de uma escola de capacitação profissional na área de fisioterapia e aí ela chegou desgastada porque ela era docente ela dava aulas numa faculdade em ribeirão a escola dela uma escola grande então ela estava dividida dentro de família escola e a parte docente que a consumia muito deixa a pessoa assim num nível de estresse muito alto aí com o processo de coaching ela foi vendo que ela tinha que cuidar da família e que ela tinha que cuidar da escola e ela deixou a universidade por opção hoje ela mora nos estados unidos e dirige a empresa dela de lá então a escola continua todo vapor em ribeirão preto e ela reside nos estados unidos com o esposo que é um professor doutor da usp que está fazendo mestrado e tranquilamente conseguiu encontrar a felicidade e assim nós temos muitas histórias nesse caso especificamente me pareceu pelo quadro que você está no livro inclusive no quadro que você disponibilizou a impressão que me deu é que ela precisava mais de um psicólogo do que um coach qual é a diferença entre um e outro quando é que os dois se fundem ou se separam definitivamente na realidade a psicologia ela vai trabalhar lá no passado o coach ele trabalha do presente para o futuro então todas aquelas dores traumas têm que ser tratado por um psicólogo porque é um profissional capacitado para isso agora quando você quer redesenhar a sua carreira reconexão familiar que isso acontece muito a gente tem muito anseio pela carreira e se desconecta da família aí você pode procurar um coach você vai trabalhar no estado presente do presente para o futuro o coach não trata traumas ele trabalha no aqui e agora com ações concretas ferramentas para que você alcance o estado desejado e com a psicologia positiva que você alcance o estado desejado com felicidade quer dizer me pareceu também que você que o coach age de maneira mais rápida particularmente que ele parte daqui para frente é são dez sessões psicólogo ele faz um é levando o tapete vai olhando lá embaixo exatamente que é muito importante também mas são fatos diferentes você quer tratar um trauma que te incomoda que te impede de seguir você tem que procurar um psicólogo se você quer resolver algumas situações de carreira situações familiares de relacionamento ter ferramentas muitas vezes nós não dialogamos mais porque a gente não sabe ouvir e o coach te ensina né te dá ferramentas para você ouvir na essência e é uma das situações que você se reconecta com a sua família que você para de falar e passa a ouvir um pouco mais entende é tão difícil parar para ouvir exatamente então é um é um treino isso é um treino treinar exatamente então o coach hoje nós trabalhamos gestão da emoção inteligência emocional habilidades sócio emocionais inclusive nós temos um treinamento nosso com a nossa metodologia porque você estuda tantas metodologias né nessa nessa jornada estudei tanto e aí nós desenvolvemos um treinamento chama treinando para a vida você não precisa treinar para vida eu preciso e aí o treinando ele traz aspectos muito importantes para você ter uma vida saudável financeiramente emocionalmente e espiritualmente e com relacionamentos positivos então nós englobamos aí tudo no treinando para a vida nós usamos ferramentas do coach intervenções da psicologia positiva nós mapeamos as emoções porque a gente não sabe que a gente sente durante todo o dia na maioria do teu tempo você sente emoções positivas ou negativas e qual a emoção que mais é predominante qual é a predominante as boas as boas então você sente mais emoções positivas do que negativas e aí nós vamos dar nome para essas emoções então treinando para a vida ele abre caminhos para vocês realmente se relacionar alcançar o pódio uma carreira de sucesso mas ter qualidade de vida que aí você tem eu acabei de conhecer esta moça tá conheci agora veio com filho com segurança eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu vou fazer um comentário agora absolutamente despojado sem nenhuma finalidade comercial a impressão que você me passa é que você tendo as duas as duas expertise naturalmente você vai conseguir um resultado melhor para a pessoa porque você tem a psicologia positiva que nunca havia ouvido falar e você tem também a expertise de coach isso naturalmente o cara que tiver na sua mão tá ótimo vai ficar ótimo não olha todos saem como cases de sucesso os meus atendimentos não é para me gabar não porque quem realiza o processo não sou eu não sou eu contigo né mas todas saem com assim histórias de sucesso inclusive no domingo saindo da missa é encontrei minha coach e ela me disse andréia nós estamos no último passo do processo processo tem começo meio fim então nós estamos fechando o processo dela e ela disse andréia nossa última meta aconteceu ontem e ela conseguiu o que ela queria o que ela almejava para a carreira dela após todo o alinhamento que nós fizemos e ela estava muito feliz eu falei nossa e a gente já está fechando o processo estamos nas últimas sessões e aí o cara desculpa o cara a pessoa pula de alegria chegou aí tá aí aí tem um próximo passo porque evoluir nunca é demais a gente está sempre querendo melhorar a pessoa sempre pode estar conectado com algum treinamento nós temos muitos a gente tem um programa de programas de treinamento para o ano todo mas o processo de coaching ele fecha ele tem começo meio fim agora você por exemplo está situado em ribeirão no executivo aqui em são paulo como é que ele te contrata ele me contrata porque eu atento também por skype né é uma boa chapada essa desculpa foi horrível inclusive eu tenho atendimentos por skype que também narro a história de uma grande empresária na região de araçatuba que tinha algumas situações para resolver familiarmente e ela conseguiu e ela estava assim num processo quase com um pezinho depressão sabe e quando ela começou o coaching ela já vislumbrou um novo caminho e ela se desgastava muito em viagens aí nós montamos todo um planejamento estratégico para que ela pudesse fazer as reuniões à distância então nós realmente demos uma organizada e ela muito comprometida terminava a sessão ela já corria para as tarefas porque o coach da tarefa e aí ela já mandava pelo whatsapp olha as suas tarefas de hoje já cumpri todas as lições de empenharia a gente tem que fazer de manhã agora tem a listinha escutado deixa eu falar um negócio para você nós já estamos terminando acredite nossa que rápido foi bom muito bom tem um capítulo no teu livro que você me fala de novo acho que é capítulo 17 que fala da dificuldade que todo mundo tem eu tenho você talvez não tenha porque você dá uma volta por cima naturalmente mas como é que o executivo ou a pessoa deve proceder para abandonar ou sair da zona de conforto sabe aquele lance do sapo que está na panela essa história que todo mundo já conhece ou seja você está sendo consumida pelo conforto e quando você acorda pode ser tarde demais os caras já se atropelaram como é que faz? bom, hoje o mercado está muito competitivo e realmente a zona de conforto nos aprisiona então qual que é a receita aí? é procurar um bom coach aí eu posso vender meu peixe eu esperava uma resposta menos comercial por favor realmente é isso é porque você fica uma boa coach André é italiano naturalmente você está ali tão mergulhado que se você não procurar se você não sair da sua zona de conforto e procurar a capacitação procurar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento procurar um processo de coaching você vai ficando e a gente vê histórias bem pertinho da gente quando o padre fica para trás isso é óbvio e uma boa leitura também ajuda muito você acha que o lance da cultura o ambiente ajuda muito no processo de decisão ou seja a decisão de procurar um coach então por exemplo eu leio eu me instruo falo idiomas e tal tal isso me diferencia do cara que não lê que às vezes um inculto ou chamado inculto um inculto talvez não tenha ele não se atente ao fato de que ele precisa de uma ajuda ao passo que o sujeito que lê que procura que busca e tal ele fica com um pouquinho o olho mais aberto mais direcionado para uma eventual e não tem vergonha de procurar ajuda que esse acho que é o grande lance e assim eu penso que a pessoa que cultiva o hábito da leitura ele já não está tão na zona de conforto porque a leitura ela é provocativa ela abre o horizonte então ela abre o horizonte ela te provoca então o livro decida por você você vai terminar esse livro você vai se decidir realmente por fazer coisas diferentes o que a zona de conforto faz? a gente faz as mesmas coisas todos os dias eu levanto, tomo café da manhã vou para a empresa aí na empresa eu me conecto lá rotina é rotina então o executivo tem que quebrar essa rotina e tem que procurar sempre estar à frente até porque se você faz o mercado é rápido demais e cruel é, exatamente rápido e cruel até porque se você faz a mesma coisa o tempo todo nunca vai conseguir um resultado diferente exatamente você é um chavão não fui eu quem criou esse lema mas é por aí é certíssimo é isso mesmo se você muda tudo muda se você permanece no teu lugar vai permanecer os mesmos resultados por isso que você tem que mudar internamente exatamente menina então eu indico alto conhecimento alto desenvolvimento e principalmente o decida por você a leitura do decida por você tem algum esse é teu primeiro livro é eu participei de uma coautoria com 30 treinadores comportamentais estratégias de alto impacto mas já esgotou né então esse é o meu só meu é perfeito vira outro com certeza estou aí cheia de inspiração antes de terminar eu quero agradecer a nossa equipe técnica que é sempre maravilhosa que você conheceu Maria Stella Guedes que através do seu site www.com situado em Lisboa nos insere nos coloca literalmente dentro do universo lusófono que dá uma audiência muito boa e principalmente muito qualificada a jornalista Lorena Oliva Ramos Oliva Olívia Oliva acho que é Oliva Lorena Olívia Ramos da www.pg1.com.com que nos apresentou é verdade nossos agradecimentos Lorena grande Lorena que eu não conheço que fez essa ponte muito obrigada a gente não conhece e trabalha em cima de dados né e é tão interessante que o universo conspira né eu digo sempre assim faz o teu e deixa o universo fazer a parte dele também e eu sempre te adivinei eu agradeço muito estar aqui é uma honra eu te acompanhava e eu pensava um dia eu vou chegar lá estou aqui muito obrigada estou louco pensando quem sabe um dia André apareça muito bem obrigado mesmo por ter vindo muito obrigada menino pessoal nós conversamos com Andréa Vitaliano que é coach psicóloga experimental e muitas outras atividades com mais de 10 mil horas de voo pelas empresas do nosso Brasil querido e imenso o livro é Decida por Você que eu recomendo é um livro de pequeno calibre porém com muita profundidade e com tarefas como ela chama tarefas absolutamente factíveis que vão levar fazer com que a gente cresça um pouquinho mais que é o que a gente vem buscando nessa nossa trajetória mundana muito obrigado por ter vindo obrigada a você Ralph muitas felicidades pessoal até a próxima tchau 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 tchau